Já prepara a árvore do Tonetinho, Marabuí Dubla vai descendo o tabaco do Boi, partindo de outro lado Boi vai pra contramão, vai rompendo e vai achando espaço no terreno Vai assistindo, vai rompendo, vai indo embora Vai Vitor Lopes descendo, vai rompendo, vai assistindo O Boi partindo, junta e ação, Boi, foi embora Zero O Ivan Malveira que vem de morar, uma dubla que tá na piaça Se apresenta, vem Ivan Malveira, vem meio dezesseis A dubla vem pra piaça, prepara a baninha, Franck de Charlles em seguida O Ivan Malveira, Franck de Charlles, sobe também, prepara Zé Lourdes, sobe Felipe Fagundi, já movimenta do Lino Caçador Próxima disputa é a tropa de elite da categoria municipal Próxima disputa é a tropa de elite da categoria municipal O Ivan Malveira que vem de morar, uma Ivan Malveira que entra na piaça A dubla se apresenta, vem agora, tá tudo certo Tem que me dar a Matheus, representando o Japão Vata no morão, ele Ivan Malveira na piaça, tá tudo certo O Samir Aquino vem ao seu lado, já prepara Franck de Vim em seguida Franck de Charlles, Vitor Veloso, prepara pra vim Zé Lourdes, sobe Felipe Fagundi Danilo Caçador prepara, Vitor Lopes Dubla vai descendo agora, o Boi vai partir, a dubla vai no Boi Tabala, a dubla deixa passar, pega pra correr Vai Samir Aquino, vai descendo o Samir, trabalha Samir, deixa passar Deixa passar, deixa passar, deixa passar Deixa passar o Boi, deixa passar o Boi Vai, Vão Malveira descendo o Tabala, vai Samir Aquino Já desce a dubla, Tabala meio 16, vai na cauda do Boi Vem no Manão, Franck de Charlles Vem Franck de pra piaça, prepara Zé Lourdes, vai pra faixa e Vão Malveira Ele chama na caio, que o Boi desequilíbrio cai Valeu, oi Franck de Charlles, que tá no Manão, uma dubla que representa o hotel Bahia Vem montando o animal, o Chile na iuta na piaça A dubla se apresenta, Vitor Veloso, tá o Senado 2020 Já prepara, Zé Lourdes, vem em seguida Boa vez O Zé Lourdes, que vem depois, o Felipe Fagundi Também já movimenta, prepara pra vim o Danilo Danilo Caçador, Vitor Lopes, prepara Luiz Guilherme, sobe em volta, vem, Alves Doutor Netinho Vai, Franck, descendo, Tabala, Franck, ele vai na cauda do Boi Passa a volta, já rocha em Nova, Vibinho 20 Franck, ele vai pra faixa, aproxima, desce a dubla Vai no Boi, Boi, peso, ou no braço e foi embora Zé Fica atento e volta, vem na Tancaróis Natami, 77, Nilo Capitão, 2.205 Gilvan, 1.208 Prepara, paciência pra vim, 1.205 E o Zé Lourdes, que vem no Manaus Zé Lourdes, Canela, Terapista, se apresenta Zé Lourdes, vai descendo Tabala, já autorizou o Boi Pátio, ele vai no Boi Lá, de aula pelo Matheus, Canela Tabala, tio Zé, receba a calda do Boi, passa a volta Vim no Manaus, Felipe Fagundi Zé Lourdes, vai pra faixa, aproxima da linha Asmere de Unai, estraga na direita, o Boi foi embora É o Felipe Fagundi, que é Terapista, Felipe Fagundi Que é Terapista, Felipe Fagundi, que é Terapista, se apresenta Grupo EGP, Mercantil, Engenharia, Belo Horizonte É capital, menino, Terapista Aviado pelo Samuel, a dupla vem do Monal Prepara, Danilo, vem em seguida Danilo, caçador, já vem na cancela Logo depois, ó, Vitor Lopes Vitor Lopes, Luiz, Guilherme, Álvaro De Doutor Netinho, Natan Queiroz Nilo, capitão, Gilvan, prepara Amor Aí, ó, Felipe, que vai descendo Samuel, vai ao salário do Taparás, Samuel Passa a volta, Rochinó, já vai na cauda do Boi Felipe Fagundi Grupo Manuel Dias Grupo G, P, Mercantil, Engenharia, Traga na direita O Boi pesou no braço Zé Cinco correram, fez e quatro perdeu O Samuel desceu, vai trocar de animal Vai vir pra bater, esteira, para aí Danilo, caçador Volta Samuel Andrade Danilo, caçador, que vem na peça O Grupo Doutor, Andrade, Brandão, Grupo 64 Representando Lothra, Minas Gerais A dupla volta, 1035 Prepara, Vitor Lopes, em seguida Vitor Lopes, 36 Prepara pra vir, Luiz Guilherme, 37 Alô, Álvaro Doutor Netinho Álvaro, 1.048 Natanqueróis, 1.077 Nilo, capitão, 1.205 O Gilvan, 1.208 Paciência, 1.215 Prepara, Luiz Guilherme, 1.123 Alô, Talão, também prepara pra vir Alô, meu prefeito Luciano Homem é bom, homem é espetáculo Vitor Lopes, prepara pra vir O Vitor já fica atento Vitor Lopes, já foi Apresentação do Grupo 64 Duba da Lonto, de Montanemão Pente Rossi, receba o caldo do Boi Passa a volta, vai no Boi Descendo, vem Vitor Lopes Ai, Danilo, caçador Descendo, o Boi Parou, dificultou Freou, ficou pra trás Retorno Vitor Lopes Vitor Lopes está no Morão Ele vem se apresentando E vem a dupla que representa A Fazenda Santo Antônio Capitoneias Vem pra pista, 1036 Luiz Guilherme, 1037 E já prepara pra vir Alô, Doutor Netinho Álvaro de Doutor Netinho 1048 Já prepara pra vir 1117 Natanqueróis Tá, tem um subindo Lino, Capitão 1205 Prepara, Geovão 1208 Paciência 1215 Luiz Guilherme 1223 Prepara pra vir O Vitor Lão Aí, o Vitor Que vem do Morão Vitor de Marcelinho Lopes Que é Terapia Se a Fazenda Santo Antônio Capitão Menem a sangra aberta Boi Partido Jantos Deixa passar Deixa passar Deixa passar E pega pra correr Põe na frente Cavalo atrás Primeira vez Tem que passar agora Vai Matheus Candela Descendo Tá, bora Matheus Matheus Candela Já desce Destino Vitor Lopes Essa é uma calda No Boi 1036 Passa a volta Vai no Boi Luiz Guilherme Que vem agora Vem Luiz Guilherme Pra Pensa Vitor Desce Vai pra faixa Vai no Boi Leve Da carga Valeu 8 O ex-guilherme O ex-guilherme É quem vota Se apresenta Vem no Morão Vem no ex-guilherme A dupla Quem vem na piaça Volta Vem para a primeira vez Já prepara Pra vim Álvaro Doutor Netinho Álvaro Doutor Netinho Chegando Na Taquerói Já sobe Retorna Volta Vem o Nilo Luiz Guilherme É quem vota Tá na piaça Se apresenta Ovinho Ele vem no Morão Lariado pelo Rafael Amarelo Vem a dupla Que representa O grupo Vai descendo Vai descendo Vai Luiz Guilherme Descendo Vai descendo Vai descendo Luiz Guilherme Vai e a Mirabela É a prata da casa Ele desce Vai no Boi Chama na canhão Tio boi Desequilíbrio Cai Valeu Ovo do é que vota Se apresenta Vem no Morão Vem o Nilo Doutor Netinho A dupla Que trapeça Se apresenta Vem o Vlão Apresentando o coração De Jesus A arrancha Tá na piaça A dupla Minha de 48 A equipe da clínica Implantecendo Que vem no Morão É coração Tá na piaça O competidor Alvaro Tá no Morão Raimontão Para limar Mandação Passada Minha esquerda Jata na piaça Prepara Retorna Volta Vem o Natan Natan Queiroz Já sobe Ele Volta Vitor Veloso Prepara Também O Nilo Capitão Gilvão Movimenta Gilvão Prepara Paciência Rabui Desporta Final da categoria Aspirante Estamos em Mirabela Estamos em Mirabela Terra do meu querido Meu amigo prefeito Luciano Rabelo Vai Alvaro Descendo o tabar Vai na calda do boi Boi parou Dificultou Friou Ficou pra trás Vem na tanca Nós Parque do Tomás O Rabelo O parque tá lotado O parque tá cheio O parque tá bonito Obrigado pela presença De cada um de vocês Que vem a brilhantar Esse super evento Último dia de festa Parque do Tomás Rabelo É vaquejado De Mirabela Um show Do entretenimento Ontem teve Sela rasgada Onde teve Também Casa lotada Casa cheia Último dia De competição Parque do Tomás O Rabelo Em nome da Cluva Em nome também Da Prefeitura Municipal E todos os patrocinadores Deste evento Nosso muito obrigado A cada um Valeu prefeito Luciano Rabelo Olha Natan Queiroz Que tá no Morão Trapinha essa dupla Que representa o prefeito Gonçalo É a representação De Caraí de Minas Que vem no Morão Prepara para o Junilo Nilo capitão 1205 Já prepara Volta Vem Juval Vai descendo Natan Trabala Vai Natan Natan já vai na calda do boi Passa a volta Família 727 Vai Natan Queiroz Para a face Em nome do prefeito Gonçalo De Caraí de Minas Chama no jeito Da canhote O boi Diz Equilíbrio Cai Seu aproveitamento Para ele Vem o Nilo Nilo capitão Que volta na pista Se apresenta Vem para Boa vez Nilo capitão Comissão O capitão Capitão Que se apresenta Vai descendo Vai Nilão Trabalhando Vai Nilão Descendo Vai Nilão Vai 1205 Trabalha o Nilo Nilo recebe a calda do boi Passa a volta Gilvan Que vem para a pista Vem Gilvan Se apresentando Nilo capitão Vai para a faixa Vai no boi Vem da carga Zé O de ação Se aproveitamento Para o Nilo Vem para a pista A dupla Vem do Monão Já vem agora Vem ele Vem Gilvan É o Gilvan Quem volta Se apresenta Vem do Monão Está na pista Gilvan Vem o amigo Guilherme Turismo Alogui Diretamente Da Lontra Para Mirabela Que um abraço Meu amigo Guilherme 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 Turismo Gui Turismo O Gilvan Está no Morão Ladiado pelo Gil É pai e filha A dupla Que representa Fazenda Sonho Meu São João Da Ponte Está na pista Montando O animal Tordido A dupla Está no Morão Prepara Para mim Paciência Volta Retorna Vem em seguida Aí o Gilvan Que volta E se apresenta Vem montando O animal Tordido A dupla Que representa Fazenda Sonho Meu São João Da Ponte A dupla Volta Lizar Aí abre Se a sangra Mel Subiu Pato Lijou Trazou Trabalha Dupla Vem para a pista Paciência Paciência Vem de Morel Vai Gilvan Descendo Chama na canhote O boi Pesou no braço E cai Valeu Boi Dez duplas Se apresentaram Dez duplas Correram O placar Está em quatro Fazenda E seis Perdendo Aí a paciência Que volta Retorna Agora Vem de Morel Vem na dupla Que representa Sociedade CW Equipe Na Jaim A capital Da banana Prepara Para vir Luiz Guilherme Luiz Guilherme Já fica atento 12 e 23 Prepara Talão Também Já movimenta 12 e 23 Danilo Já vem Lá Já no Pelugu A dupla Que está Na pista Se apresenta Vem para Mulher Veja Prepara Luiz Guilherme Luiz Guilherme Talão Movimenta 12 e 23 Prepara Para vir Danilo Caçado A 12 e 23 E a paciência Que vai descendo Que vai descendo O tabá O boi Vai paciência Descendo Aí vai paciência Descendo O boi Corredor O boi Veloz O boi Veloz O boi Corredor O boi Partindo Dupla Vai tentando Voltar O boi Dificultou Parou E vai rompendo O boi Não virou Não Não virou Agora Retorno Luiz Guilherme Quem vem para Pensa Vem do Moral Luiz Guilherme Eu sou do interior Vaqueiro Preparado Eu tenho Do quase Inter E é motivo O Luiz Guilherme Que vem do Moral Ele vem Se apresenta Luiz Guilherme Que entra na pista Prepara Para vir Talão Em seguida Alô Talão Já volta Talão Após o Talão Preparado Danilo Caçador Já fica Também Gustavo 12 e 41 Nilo Capitão 12 e 45 Talão Mais uma vez Também Gustavo Já prepara Para vir João Alô Fernando Já Segura Aí Nesse Labeando Pelo Rafael Amarela A dupla Vem no Morão Trapeça Se apresenta Vem a dupla Que representa Funerária Real Pax É brasileiro De mina Talão Morão 12 e 23 Prepara Para voltar Em seguida Talão O Talão Retorna Talão Após O Talão Já fica Atento Caçador Depois do Caçador Augustão Manda Luiz Luiz Guilherme Luiz Guilherme Descendo Que é Sema Ponta Do Protetor Trabalho Perfeito Ele Passa A volta Já Rons 1223 Descendo Vai No Boe Ele Chama Na Caiu Ativo Vai Diz Aquilo Vai Zé Aí Talão Que vem No Morão Vem Talão Que está Na pista O Talão Está No Morão Ele Vem Se Apresentando Talão Aí Talão Que está Na pista Se Apresenta Vem Para Boa Vez Vai Talão Descendo O Tabala Vai Talão Boa Patrícia Autorizou 1226 Retorno Para a Dupla Vem Danilo Caçador Alô Meu amigo Guilherme Guilherme Turismo Aí É lá Da Lontra Rapaz O Danilo O Danilo Caçador Que atua Agora Vem Morão Mais Dupla Que representa O grupo Doutor Ele Bredão Grupo 64 Tá Na pista Aí Danilo Caçador Quem volta Tá Na pista Ele Monta Limão Petit Rossa Vem a Dupla Que representa O grupo Doutor Ele Brandel É a Representação Da Lontra Quem volta Agora Vem a 1235 Na pista Gustavo Vem Seguida Gustavo Já Movimenta Gustavo Vem Gustavo Marca Vem Gustavo Preparo Nilo Essa Vai Caldo Do Boi Passa Volta Já Rocha Nova Danilo Caçador 1235 Ele Desce Vai Pra Faixa Aproxima Da Linhas Maridionais Tranca Na mão Direita O Boi Pesou No Brás Zé Gustavo Que tá Na pista Gustavo Que vem Morão Se Briga Briga Sem Briga Sem O Gustavo Marques Aqui Chegando Gustavo Desce Vai Pra Faixa O Pes No Braço E No Deu Nilo Capitão Quem volta Se Apresenta Vem No Morão Vem Nilo Vem 1245 Ele Montando Animal Tornilho Nilo Capitão Montando Animal Ataque Aí A representação Do posto Capitão Alto Posto Capitão Caprax Volta João Prepara João Alô Álvaro De Doutor Netinho O Danilo Caçador Álvaro De Doutor Netinho Paciência Prepara O Talon Pra Completar Treze Duplas Se Apresentaram Treze Correram Quatro Fizeram Nove Perdeiro Já Prepara Categoria Municipal Já Prepara Categoria Municipal Vai Nilo Capitão Nascendo Tabar Vão Nilo Nilo Capitão Passa a volta 1245 Vem Talon Vem Talon Pra Pista Vai Nilo Capitão Acredita Tranca Nos dedos Na Direito Pesou No Brás É Talon Que Vem Talon Vem Talon O Talon Que Se Apresenta Vem João Carlos Na Pista A Dupla Que Representa O Aras Planalto É 20 mil Na Premiação 20 mil Para Categoria Aspiranta É 20 mil É 20 mil Na Categoria Aspiranta É 20 mil Reais Aí O Talon Que Está Na Pista Se Apresenta Lade Alope João Carlos Aras Planalto A Dupla Que Representa São João Na Ponte Equipe Na Ponte 1250 Prepara Para Vim Seguindo Gustavo Gustavo Já Fica Atento Gustavo Já Movimenta João Prepara Para Vim A 12 77 Álvaro De Doutor Netinho 12 78 Prepara Também Danilo Caçador 10 35 Para Volta Álvaro Doutor Netinho Paciência Prepara Talon Para Complata Atenção Proprietário De um Celta Prata Placa GXI 49 6 Atrapalhando O caminhão Sai ali Quem é esse Que está sentado Dentro da pista Aí Calês Dormindo Bora Meu filho Levanta Aí Por favor Aí o Talon Que vem No Morão Se apresenta A dupla Que Terapia Semana Boa Equipe Do Aras Para Atenção João Da Ponte Pista Oliva Dupla O Gustavo Já movimenta Também O João Já prepara Para vir Alô Doutor Netinho Rabu Deixa passar Volta Para passar Deixa passar Pega para correr Primeira vez Já girou Já não pode Mais voltar Já não pode Mais voltar Vai Talon Vai João Carlos Vai João Carlos Vai Talon Descendo Tabala João Vai João Carlos Tabala Talon Boa Vai dificultando E vai achando espaço No terreno Vai ganhando espaço E vai rompendo E vai indo embora A dupla Tenta Voltar Boa Retorno Retorno Vem Gustavo 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 Que representa Montescaro Vai no Boi Trabalhando Boi vai lá Vem cá A dupla Vai trabalhando Já passou Vai no meio Deixa passar Boi Olha o Boi lá Boi tá valendo Boi tá valendo Boi tá valendo Boi tá valendo Ai Gustavo Marquei trabalha Vai na calva Do Boi Passa a volta E vai para a faixa Ele assim Ele tranca na mão Direito Boi foi uma hora Zé Rapaz Nemias é testado Carvalho Branco Junior Walker Ó O Nemias tá deixando Três litros de uísque Aí na cancela de entrada Para os vaqueiros Se Ficar preparado Nemias é arrochado É o João Quem vota Se apresenta Vem no Morão Vem João Na piaça A dupla Que representa O Rinhando e Robinho Representando O Rinhando e Robinho Precandidato A vereador De Mirabela 1.277 E na piaça Prepará Álvaro Já vem depois Danilo Caçador Álvaro Doutor Netinho Prepara a paciência Sangra Bento É a representação Do pré-candidato A vereador E Ande Robinho Vem buscar Vem buscar Vem buscar Vem buscar Vem buscar Vai Samuel Andrade Desce do ensino Vai trabalhando Vai 12.277 Ele vai na calda Do boi Passou a volta Vem Álvaro Vem Álvaro Para a piaça Vai João Descendo Tabala João Boi parou Dificultou Vem Álvaro Doutor Netinho Na piaça 15 duplas Se apresentaram 15 duplas Correram 4 fizeram 11 Perderam Álvaro Quem volta As duplas Quem representa Arrancha Paqui Maria Julieta Dalminha Vai com a paz E a equipe da clínica Implante Senta Quem volta Está na pista A dupla Se apresenta Vem no mural Montando A Sofia Ronald Boi Páter João Trisua Vai Álvaro 278 Receba a calda Do boi Passou a volta Já desce A dupla Vem o Danilo Vem o Danilo Caça a dupla A pista Vai Álvaro Vai para a faixa Vai no boi Desce Leve na carga Zé Aproveitamento Ajudiação Pode vir se apresentar O Danilo Caçador Categoria Municipal Prepara a categoria Municipal Categoria Municipal Prepara a categoria Municipal Vai da calda Do boi Passou a volta Agora o doutor Lembra De uma família 35 Descendo Vai Danilo Caçador Vai para a faixa Vai descendo Leve na carga Zero Alvaro Doutor Netinho Que volta mais uma vez Representando Equipe Arrancha Ele representa Clínica Implantecente Vem no Moname 48 Prepara a paciência Vem em seguida O Alvaro Que volta montando A Sofia Roran Voltando O competidor 48 Prepara Para vir Paciência Vem em seguida Paciência Retorna Talão Talão E prepara O Johnson 5 Para completar A rodada 4 Fizeram 13 Perderam Correram 17 Minimo de 1 Máximo de 8 Ok Podendo chegar No máximo 9 Duplas Na rodada Tem 2 Tem 2 E o paciência Que vai descendo O Boi Foi para a contramão Trabalha a paciência 1215 Dessa dupla Vai no Boi Boi vai rompendo E vai ganhando espaço No terreno O Boi partindo O Boi Nemora Tenta voltar O Boi Zero E o Talão Quem volta Se apresenta Vem no Morão Talão Fazenda Morrou Preto São João Da Ponte Volta Vem a 1223 E ele desce Na 26 Volta Na 226 Volta Na 250 Prepara o João Para completar Prepara o João E para completar O Álvaro Doutor Categoria Municipal Prepara a Categoria Municipal 61 duplas Que vilão Para a disputa Da tropa de elite Municipal Prepara a Categoria Municipal Vem no Tabara Vai Talão Descendo Vai Talão Trabalhando Vai indo E vai jogar No Nesila Essa é uma calda Do Boi 1226 Passou a volta Vem Talão Vem Talão Vem Talão Boi freou Dificultou Parou Ficou para trás Volta por dentro Já é no outro animal Já vem por aqui Para trocar Tratador dos animais Do Talão Já traz o outro animal Para cá Para a cancela O Talão O Talão Que vem demorando Eu previ a pia Se seguida Prepara para voltar Vem João Subindo por aqui Prepara e volta O Talão Que vem a pia O Foi Eu Nilo Capitão 205 O Boi TV Foi zero Ok O Talão Que vem demorando Está na pia Dupla Se apresenta Guardando o boi Na sua vez Ele João Carlos Dupla Que está Em seguida Movimenta Retorna Para vir Vejam Chegaro Vem voltando João Prepara Álvaro Dupla Que vem agora Abraço Obrigado pelo carinho Seja bem vindo Ao nosso Norte de Minas Precisa A nossa Tamazode Viu Álvaro O Talão Quem vem voltando E volta Vem Talão Prepara João Já sobe João Prepara João 20 dupla Se apresentaram Até o momento 20 Correram 4 Fizeram 16 Perderam Restam 2 Para completar Lá tem Futebol Tem X1 De vaquejada Tem o cassino online É Maior cotação Do Brasil Vamos lá Vai Talão Primeira vez Deixa passar Primeira vez Deixa passar Já pega pra correr Na frente Cavalo atrás Aí vai Talão Descendo Vai Talão Vai Talão Vai 1226 Recebe a calma Do Boi Passa a volta Já continua Fazenda Morro Preto São João Da Ponte Vem João Pra completar Rodada Vem João Vai Talão Descendo Lenta Carga Valeu Talão Esqueceu Que tinha faminha Entrou Entrou pra botar Pra torar Na banda Cinco fazendo Dezesseis Perdendo E resta o João Pra completar A rodada Aí o João Delas perderam E por aqui Encerra Não é assim Marquinhos Tava um boi Recurso de Álvar Aí 1278 Boi Valeu Solta o foguete Pirutão Solta o foguete Pirutão Qual o número Dela Por favor 1278 1278 1278 1278 Álvaro de Doutor Netinho Ok Então são seis Sim senhor Seis Seis Era o mínimo de um Mínimo de um Máximo de oito Então esse encerra Ok Com esse encerra Vai ficar A vaga de Álvaro Aí os 333 Ele tá doando O dele A vaga dele é 3 mil E a vaga dos outros Aí você Vou deixar A critério de vocês Na secretaria Vocês resolvem lá Que Luiz Guilherme Tá doando 50 Pra negro Tá doando 100 Né Luiz 50 pra negro E 50 pra menina Aí de De Gileno É Gilvan também vai fazer A doação dele Parabéns Álvaro Parabéns Os meninos Parabéns Pela iniciativa E parabéns Aí por vocês Ajudar as pessoas Que tão precisando Esse é o nosso esporte Essa é a nossa vaquejada Pode soltar o tema Da vitória Aí pra eles descer Parabéns aos campeões Da categoria aspirante Pode se abraçar Pode se cumprimentar Pode se abraçar E pode se cumprimentar Com o show aí De derrubado de bui E eu vou classificar Por ótimo Oi Fernando Veterinário Fernando Veterinário Também tá doando 100 reais Pra campanha Da filha do Gileno Fernando Veterinário Obrigado Fernando Por ordem de inscrição Por ordem de inscrição Vai ficar com o troféu De primeiro lugar Ivan Malveira Em segundo lugar Vitor Lopes Por ordem de inscrição Todos empatados Em primeiro Mas por ordem de inscrição Terceiro lugar Luiz Guilherme Quarto lugar Gilvan Quinto lugar O Talão E o sexto lugar Álvaro de Doutor Netinho É a mesma boiada A 0-1 não vai não Fernando Café Não vai não Pode tirar fora Vai começar pelo Arthur Moreira Vai começar pelo Arthur Moreira Tropa de Leite Da categoria municipal Mario Tchau O meu amigo João Gamarra, a primeira rodada da categoria municipal Você vai ficar na companhia de Gilocutor, ok? A primeira rodada aí, beleza? Ok Vamos preparar a categoria municipal Preparar a supureira Vamos vim da pra cá Prepara 0-3 Já só pra cá Leoliva Movimenta 0-4 Luiz Guilherme Aperta pra vir pra cá Já fica atento na chamada Após Luiz Guilherme Que vem pra cá 0-5 Meu amigo Pedro Pedro 0-6 Geraldo Bracchiara Prepara pra cá Movimenta aí Se liga Aperta pra vir Aperta pra vir Aperta pra vir